Então, cidadão, o que que aconteceu? Delegado Calbia, eu posso... Peixoto, eu tô falando com o Martemo. Ô cidadão Martemo, o que que aconteceu com o teu olho, rapaz? Isso aqui, ô doutor, eu queria até falar com você, o que acontece? O Peixoto aqui é o padrinho do meu filho, né, Peixoto? E aí a gente tava em casa lá e tal, o Peixoto chegou surpresa pro moleque, deu o carrinho de controle remoto lá e a porra do moleque brincou o dia inteiro com aquele negócio. Olha o satanás, né, na vida dos outros. Aí botou lá o carrinho, pisei em cima, escorreguei e dei com o olho na quila da mesa. Agora tu vê. O negócio desse que aconteceu ficou roxo aqui, ficou um pouco sanguinho pisado aqui, mas foi isso aí que aconteceu. Entendi. Confirma isso, Peixoto? Afirmativo, delegado. Ok. E o que aconteceu com esse seu nariz aí? Delegado Calbia, eu posso... Peixoto, tô falando com o Martelo. Martelo, o que que aconteceu com teu nariz, rapaz? Desculpa, é que tá doendo até pra respirar aqui. O meu nariz falou o seguinte, essa alma caridosa aqui, foi lá na comunidade, né, Peixoto? Dá presente pra todo mundo, é o Papai Noel. Aí deu uma bicicleta pra mim, olha aí. Eu nunca tinha andado de bicicleta, não sei como andar até hoje, fui me meter a andar. Aí eu falei assim, vou andar sem rodinha. Ele bota a rodinha, não foi, Peixoto? Fui tentar andar sem rodinha, veio ali na esquina da dona Glaucia ali, caí com aquela porra toda, me estruplei todo. O nariz foi direto na porra do ferro da bicicleta, aquele negócio que tem no guidão. Rapidinho, um papum. Aqui o nariz, ó, abriu aqui assim, cara, sangrou na hora que é um melado. Aí o Peixoto as duas levou pra UPA, mas não resolveu. Confirma isso, Peixoto? Afirmativo, delegado. E essas marcas do seu rosto, rapaz? Foi o gato. E essa mão direita aí, martelo? Delegado, calma, eu posso... Não, 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 deixa que eu explico, pode deixar, Peixotinho. Eu explico, isso aqui é Peixoto, cara. Isso aqui é um coração que não cabe dentro do peito. Eu queria jogar um futebol, e eu falei pra ele, Peixoto, meu sonho é jogar com alguém do Flamengo, que é o meu time do coração. Aí ele conhecia, olha aqui, é Adriano. E o sonho ainda tinha que estar cuspindo sangue. Esse daqui amigo do Adriano me fez essa surpresa, me levou pra jogar com o Adriano, cara. Chegou lá no dia do jogo, só tinha uma vaga no gol, né, Peixoto? Aí eu fui pro gol, o cara me deu um chute a 120km por hora. A mão, cara, então eu tô na hora aqui, veio pra trás, doutor. Aqui, ó. Na hora aqui deu sangramento, o osso veio pra fora, o sangue aqui que tá saindo. Mas isso aqui é coisa pouco, velho. A gente falou que botou o bandeja aqui e já saiu de boa. Tá tudo bom. Confirma essa história, Peixoto? Afirmativo, delegado. Entendi. Martelo. E esse ferimento da cabeça? Delegado Calbi, eu posso explicar isso? Porra, Peixoto! Deixa o Artelo falar, rapaz. Puta que pariu, tá chato pra caralho, hein? Rapaz, o que aconteceu com a tua cabeça? Não, isso aí foi até bom o senhor perguntar. Porque o Peixoto, mais uma vez, com a sua arma caridosa de herói, me salvou a vida. Ele viu de longe o mosquito Aedes aegypti que tava aqui na minha testa, posado, já ia me picar. Daí que, na hora, pegou o fuzil dele e mirou a ilha. Eu falei pra ele, é muita coisa. Ô, Peixoto, calma, porque o tiro vai espantar o mosquito. Ele, na hora, como um amigo... Como um amigo, virou a coronha do fuzil. Deu, na hora, no mosquito. Matou o mosquito, deu sangue pra tudo quanto era lá. Espirou aquele bagulho todo. Um pouquinho de sangue ficou aqui em mim, mas graças a Deus me salvou. E salvou a comunidade toda de nos livrar do mosquito. Confirma essa situação aí, Peixoto. Afirmativo, delegado. Afirmativo. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Muito estranha. Peixoto! Sua bola. Porra, tentando de curso, tu vai ficar com essa gola errada, hein, cara? Por muito menos, eu já deixei os outros presos aí. Tudo é muito bom. Leva, 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 leva a curtir. Vai embora, vai embora, vai embora. Dá tudo certo. Com licença, delegado. Como né, cidadão? Que grande rapaziada agora, Peixoto. Agora a gente vai brincar de pau na lata. Ah, tem como eu ficar preso aqui não, Peixoto? Não, a gente vem pra uma cadeia, seu delegado amigo. Primeiramente, comédia! Galera, a gente vai estar aonde? Fala aí, Zão. Teatro Municipal de Angra dos Reis. Vai dar uma hora pro teatro? Dia 7 de abril. Caramba, as informações estão passando aqui embaixo. O horário aonde você pode comprar o ingresso, meu irmão. Não pede, tá? A mulher é doido, vai ficar como frenético. Vamos fechar o Angra dos Reis, porra. É isso aí. Primeiramente, comédia de regra dos Reis. Pode vir, meu parceiro. Vem, 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 vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem!